Olá meus amigos da TV do Povo, hoje é o último dia da Feiraço. Você que não veio, uma pena viu? Mas nós estamos aqui para mostrar para você, vem comigo, nós vamos entrar para dentro da Feiraço e mostrar para você tudo o que aconteceu. Esta feira tem aí os grandes empresários, o Garcia, a Agência de Desenvolvimento de Patinga, o Vale do Aço Turístico, o Unimed, a API e claro com a realização da Associação Comercial Industrial Agroprecuária de Patinga e Clube de Dirigentes Logistas. A gente vai entrar e mostrar tudo o que aconteceu no dia de hoje. Obrigado viu? A gente vai mostrar tudo o que aconteceu aqui dentro, quais são os instantes que você que não pôde participar, poder ver. É claro que a gente gosta muito de festa, quem dera se a gente pudesse falar só de notícias boas né? Quem dera se pudéssemos falar só de notícia boa, mas infelizmente notícia ruim a gente tem que falar. Mas nesse caso hoje nós vamos falar dessa notícia boa que é essa feira comercial de produtos e serviços do Vale do Aço, grandes negócios, a Feiraço 2019. Aqui estava presente aí esse mapa de entrada, aqui tem essa aliar, olha aí, um grande stand e a gente vai mostrar pra você tudo o que aconteceu aqui dentro. O público presente na Feiraço 2019, aqui no estacionamento do Ipatingão. Esse patrimônio público, na verdade, sempre foi Lamegão, mas aí mudaram pra Ipatingão. Ficou muitos anos com o Ipatingão e agora voltou a ser Lamegão. A gente vai ver se encontra alguma autoridade, algum vereador ou até mesmo o prefeito da Diel Rocha pra gente poder mostrar pra você. Então essa Feiraço 2019, um grande evento aqui na nossa região de Ipatinga. Claro que é um evento pra todo o Vale do Aço, um evento que todo mundo do Leste de Minas pode participar. E é pra completar ainda mais os eventos tradicionais aqui da nossa querida Ipatinga. Já acontece a Exposipa, que é um grande sucesso e dentro dela existe um espaço comercial. E criando mais um evento, isso agrega muito mais pra economia da nossa região, muito mais pra economia de Ipatinga, do Vale do Aço, enfim, do Leste de Minas. Com certeza traz muitos retornos positivos pra cidade. Então olha, aqui tem toda essa ala principal, digamos assim, o HAL. Grandes empresários estão presentes aqui, como o meu amigo aqui da loja elétrica de Ipatinga, claro que é a da Matel, né? Não é a loja elétrica, é a da Matel. Que inclusive... Boa noite, meu querido, tudo bem? Vou colocar o microfone pra você aí. Desculpa atrapalhar aí, viu? Opa, caiu aí. Então é o seguinte, a da Matel, posso colocar aqui? Você tá representando. É, aqui o negócio ao vivo é assim mesmo, improviso real. Pode ficar, participar com a gente. Fique à vontade. Isso aqui dá ótica visão. Claro. Tá vendo? Conhece todo mundo. Lógico, não pode esquecer das pessoas. É, na Lúcia. É, na Lúcia. Mais que possível. É verdade. Bom, e aí? O que vocês dois podem dizer dessa... Mais um evento comercial acontecendo? Já tem a Exposipa que acontece e aí foi agregada a parte comercial na Exposipa. E agora com a Feiraço? Começando com você, meu querido. Bom, a Feiraço já, como a gente tem falado desde o início, é um sonho antigo, em fazer um evento para o nosso associado, que pudesse trazer aqui, apresentar seus produtos, seus serviços aqui, numa feira especificamente comercial. Ah, certo. E esse nós estamos realizando agora. Esse é o grande foco. Com licença. Esse é o grande foco. E aí? Pra você, qual que é a sua opinião também? Eu sou a mesma, eu tenho a mesma opinião do Zé Carlos. Eu acho que pra nós a Feira já é um sucesso. Certo. Já é um sucesso, com certeza. E com certeza pra 2020, então, será muito melhor. Ah, estamos aí novamente. Estamos aí. A presença do público foi maciça. Foi. Pergou nossas expectativas, né? É, superou expectativa, com certeza. Tá certo. Sucesso pra vocês. E aí, gente, já vai falando pra você de uma vez que é associado, da Associação Comercial, a ACIAP e o CDL, que não participou esse ano, participa ano que vem. Ano que vem. Porque realmente, eu tô maravilhado. Eu fiquei encantado, realmente, com a estrutura e com o público presente. Certo? Sucesso pra vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Que realmente é a oportunidade de a gente mostrar isso aí. E aí, inclusive, gera emprego e renda. Afinal de contas, fomenta o comércio. As pessoas virão na sua loja amanhã. Na sua, enfim. Essa é a finalidade, né? Ou seja, o dinheiro que, às vezes, estava meio sumido, volta a aparecer que pessoas de outras cidades participam do evento. São 20 outras cidades que estão apoiando o evento também. Estão vindo aqui. Tá bom. Obrigado a vocês, tá? Sucesso. Bom, a gente vai continuar andando e mostrando mais. No próximo vídeo, a gente traz mais um empresário, mais alguém de renome, assim, nessa feiraço. 2019. A tvdopovo.com é o nosso site. A gente se encontra aqui.